Aquela mulher mais nova agora, menos de 39 anos, ela acabou de começar a tentar, não sabe, fez, foi com ginecologista, descobriram que tem FSH alterado, hormônio antimileriano, aquele hormônio que nos dá uma melhor ideia da reserva ovariana, que tem pouca variabilidade durante o mês, que não tem praticamente dia quando você colher, ele vai nos dizer, e de repente ela descobriu que ela tem uma reserva ovariana baixa, os hormônios marcadores como FSH estão muito altos, e ela não tentou ainda, o que fazer? Primeiro, checar os exames mínimos, reserva ovariana, que é o que ela já estaria fazendo, segundo, histerosalpingografia, aquele exame das trompas, que nos diz se as trompas estão pérvias, o que vai me permitir tentar em casa ou não. E o espermograma do marido? É um pecado o marido não fazer espermograma ainda mais sabendo que a mulher, se tem uma baixa reserva ovariana, talvez vão perder tempo tentando engravidar e o espermograma está muito abaixo do ideal, e o homem não sente nada, o único que ele sente é que não engravida ninguém, talvez, dependendo da situação, mas em geral o homem não vai sentir nada, a ejaculação é totalmente normal, a libido não muda em absoluto, mas o sêmen pode estar muito abaixo, pode ter alterações na qualidade que não estão permitindo. Então, espermograma, histerosalpingografia e o exame de reserva ovariana são os exames básicos para uma mulher nova, menor de 39 anos, que deseja engravidar e que descobrimos baixa reserva ovariana, ou seja, se está nessa pré-menopausa ainda, mas aparentemente está chegando antes, precisa ela fazer. A CIDADE NO BRASIL